rodada NBA 2019 esse é o quinto ano do Chua, estamos entrando no quinto ano, quando chegar em agosto o Chua tem 5 anos 5 anos Manoel, você não tem nem um ano, vamos começar a coisa boa, vamos falar do que está acontecendo a gente fez um catadão do que aconteceu, desde que a gente sumiu e não retornamos agora mas ó, muita coisa aconteceu, e o que vai acontecer em fevereiro, vai ter o All Star a gente vai? será que a gente vai? vou deixar em óbvia, as chazeiras associam o All Star Game com a gente vou deixar em óbvia, será que a gente está lá, vou lá ver Michael Jordan? ai meu Deus, o que acontece, com All Star Game, a gente já teve, alguns brasileiros que já jogaram jogo de calor mas a gente não teve, mas explica que se a pessoa segue as nossas redes sociais, ela vai entender o que você está falando é isso aí, tem isso também obrigado, então antes de tudo, segue as nossas redes sociais, porque você está vacilando é, porque lá tem muita informação, muito conteúdo você é o PEG do que? off? vacilo estamos com uma campanha em que nós unimos todos unimos chua, 2% as flerber hoops peicelo zona de garrafão zona de garrafão zona de garrafão zona de garrafão basquete cascavel que a Carolina é um pânico pum, chacalaca todos se uniram por um bem maior o bem que é colocar o que? cristiano felício no All Star uê 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 já tivemos campanhas já que brasileiros ganharam puscas com voto popular e por que não? por que não? podemos colocar um brasileiro no All Star com voto popular why not? why not? why not? então a partir de hoje você pega todos os dias você já deixa no seu bloquinho de notas no celular ou no seu computador, tanto faz ou em qualquer lugar que você tenha acesso à internet aí você vai perguntar, cadê o link? entra no Instagram do Bruno, da Gabi, da Carol o do Chua, do Gustavinho, tá tudo lá tá tudo lá é só você entrar que está lá e vota no Felício mas você vai até o final você escolhe ele e vai até o final você tem que montar os dois times do All Star o time do Oeste, o time do Oeste coloque o Felício que nós queremos ver o Felício no All Star hashtag Felício no All Star e digo mais se você votar lá, chegar até o ponto final lá e marcar a gente nos seus stories lá votei aqui Chua a gente reposta porque a gente fala assim esse é Chua 0 de verdade e vamos Felício porque meu Felício já pensou? se ele aparece o Bruno tá muito engajado mano, se ele aparece lá no ranking daqui a pouco eles vão soltar o segundo ranking se ele aparece utilize o seu tempo que você assiste NBA que você é um fanático que você vai lá xinga todo mundo fala que todo mundo não entende nada de bacana utilize esse seu tempo e vote no Felício vamos colocar o grupo das pessoas que não assistem pasté foi lá fala, vota nele é brasileiro, é Brasil caralho quantos mil bilhões de pessoas existem nesse país? mano, se cada... ah, pelo amor de Deus a gente vai conseguir eu tenho certeza disso que Felício se a gente colocar você lá dá um zingresso pra nós aí vai nós pra Chicago deixa eu só falar do Zion Zion o Zion, pra quem não conhece ele é um moleque que as pessoas falam dele há 3 anos atrás long time ago ele era aquele moleque do high school que ele tinha já 2 metros parecia que ele tinha 20 anos mas na verdade ele tava jogando mais desse tamanho ele tem 30 ele é bizarro e ele é um animal ele é um animal jogando ele muito provavelmente vai ser a primeira escolha do draft tá entre ele e um menino que... não sei lá mas vai ser ele quem não pegar ele é um menino e a galera da NBA tá falando que os times precisam e assim, não é nem ruim tancar tancar pra quem não sabe é quando você efetivamente começa a perder loucamente pra você ficar em último e conseguir pegar a primeira escolha do draft pra conseguir o moleque então tá aí Cleveland e aí ele fez uma enterrada absurda 360 você viu essa enterrada que ele fez 360 ele joga muito mano, o cara desse tamanho é atlético como é que você salta com aquele peso? Bruno, nem você que esse peso o pena consegue e ele tá na fase ainda que é a transição ainda a transição de moleque pra adulto então nessa transição ainda geralmente é tudo mirradinho ele já é bizarro já de atlético já não, mas se você comparar o Antetokounmpo quando ele entrou esses dias mostraram Antetokounmpo quando ele entrou na NBA é outra... é outra... como é que fala isso? outra estrutura outro esqueleto, entendeu? tipo, é outra coisa o moleque já era enorme acho que o Antetokounmpo, coitado era o quê? ele é bizarro então grava esse sinó... olha, é Chua novamente que você tá vindo aqui avisar como já avisamos ano passado de Luka Dort pra vocês estamos avisando de Zion grava esse sinó... e assista a NCE a ESPN transmitindo os jogos e assistam esses jogos e outra coisa que eu vi eu assisti o documentário Once Brothers que tá passando vários documentários na ESPN aquele 30, 30, 60, 60 lá tá demais e eu assisti essa semana Once Brothers do Drazen Petrovic e do Vlad Divac e foi incrível e vocês tem que assistir tem um top de graça assiste vou assistir mano, é muito foda fala da... tem Watch ESPN todos esses... mano, é muito foda todos esses... que chateada estamos vendo aqui o Merchand ESPN todos esses documentários de basquete do 30 por 30 aí tá tudo no Watch ESPN e eu já falei disso num top 10 mortes precoces dos jogadores da NBA teve esse vídeo que a Carol vai linkar aqui vou tá se Deus quiser vai ter um link aqui e assista também eu já tô falando eu já falei também numa rodada aí o Bad Boys isso então aconteceu Natal, Ano Novo e nós tava como? nós tava em festa festa, festa, festa aí o Natal tem o que? tem Natal é NBA, moleque tem 5 jogos, né? Natal teve Golden State e Lakers o Golden State jogando em casa contra o Lebron James desde que ele saiu de Cleveland e aí eu falei vai ser um jogão o Golden State vai jogar muito o Lebron James vai jogar muito vai ter game winner foi um jogão pro Lakers o Lakers bateu no Golden State o Golden State tava perdido 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 o Lakers jogou muito o Lebron James jogou muito e infelizmente acho que foi a primeira lesão dele séria da carreira falaram que ele ficou tanto tempo mano, os caras não machucam é, então eu não tinha visto ele se machucar e aí agora dizem que ele volta domingo essa é a previsão que eu escutei deve voltar mesmo porque ele é um animal mas foi na virilha ele é chato pra caralho e ainda mais um cara atlético que nem ele e o Lakers tá sofrendo tá, mas o Caio Kuzma voltou é, mas o Caio Kuzma também tava fora ele voltou desde que ele voltou o Lakers deu uma engrenada de novo ganharam ontem, né e o Golden State Warriors temos que falar que tudo bem, né tá em segundo da conferência agora e o Cousins não, tem que falar que o Cousins vai voltar quando pode jogar ou no dia 18 contra o Clippers ou pode jogar no dia 21 contra o Lakers e provavelmente nesse dia 21 Lebron James já está de volta vai ser revelante e eu quero ver muito a estreia do The Marcos as coisas pra ver como é que ele vai sair mas fala do outro jogo que a gente tava esperando muito tempo que teve meme, Bruno meme no Instagram Sam & Tony Spurs e Toroto Raptors esse jogo todo mundo esperava porque era um duelo foi a troca The Marge of Rose com o Kawhi Leonard foi a Popovic falou mal não falou mal falou que o Kawhi não era o líder mandou a hashtag verdade ele não era mesmo que ele era o líder começou o jogo o Danny Green foi ovacionado primeiro o jogo começou antes de começar eles fizeram um agradecimento ao Kawhi e ao Danny Green Danny Green é ovacionado na terceira e o Kawhi não xingado a culpa é dele eu achei mas porque ele não entrou ele não trava eu achei uma falta de respeito com o Kawhi da terceira totalmente porque o Kawhi trouxe título não e outra ele tava machucado não é aquele tipo uma foda-se não vou jogar quero meter louco e ele não chegou e falou ele nunca falou mal do Espresso não tem nenhum lugar que ele chegou e falou ah time lixo não ele não falou então eu achei zoado a torcida vaiar ele podia ficar quieto mas vaiar é mancado vaiar é a sensação que eu tenho sem entender a história tipo ah tem que vaiar fizeram um market ali não sei o que lá revanche vamos vaiar o cara aí quando vaiaram ele aí eu falei nossa agora ele já começou a primeira primeira jogada já foi ele metendo uma cesta ele metendo a cesta e falta ainda eu falei nossa esse jogo vai ser demais foi demais para Demar DeRozan Demar DeRozan quietinho quietinho ninguém falou dele ninguém falou dele foi lá e colocou o jogo no bolso e fez o primeiro triplo duplo da carreira dele porque ele organizou o jogo direitinho ele colocou uma marcação no kawaii que o kawaii não conseguiu fazer absolutamente nada e aí no final todo mundo achou que estava meio tratado e no final os dois foram mais cumprimentados não é tudo por marketing eles se amam e isso é bem gente é burrice jogador briga com técnico tá já estou te dando a dica aí se você quiser ser jogador não brigue com técnico jornalista ou youtuber e eu vou levantar a bola aqui Gabriela Tronto Raptors vem numa campanha muito boa o primeiro jogo que a gente queria ver pau a pau digno de um como se fosse cara de um playoff Toronto apanhou puta e foi foda porque daí foi aquele déjà vu que você fala puta será que a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente era o jogo teste era o jogo teste que a torcida ia falar aí a gente não Toronto mudou desde janeiro 2019 começou agora já começa os times a crescer para os playoffs agora é a hora então foi o primeiro jogo contra os players cara mas essa briga nem chegou na metade eles tomaram no primeiro quarto tomaram 20 pontos estou falando que o campeonato não chegou na metade vai chegar vai chegar ainda na metade então ainda tem muito jogo é espero que o Toronto falar isso como é que faz fé é fé mas é aqui Golden State e Houston caralho vamos falar do Houston esse jogo tá todo mundo esperando muito esse jogo por quê por quê Bruno é a possível final de conferência então todo mundo espera um clássico e o Houston que no começo do rodado da NBA a gente falou nossa o que que tá acontecendo mas também é uma conferência que beleza e aí puf fazendo um parêntese eu ia falar na frente mas já vou emendar aqui já falando de conferência só pra você ter uma ideia a diferença de de lugar de como as conferências são competitivas na conferência oeste o penúltimo que hoje é o Dallas ele tá a diferença de nove jogos do primeiro colocado nove nove vitórias só já no na conferência oeste é mais de vinte então tá vendo ou seja então não é você ganha cem jogos seguidos você dá uma você já tá é o Houston Houston tá em que lugar nem sei já tá entre os seis sexto então assim com o James Harden que em modo o quê vou corrigir ainda falei errado são oito vitórias Dallas tem dezenove vitórias Denver tem vinte e sete que Denver ainda continua em primeiro lugar da conferência mas vamos continuar aí já fala de Denver vamos continuar com Houston e Golden State então o Houston deu essa engrenada começou o jogo esse jogo era o jogo do meia da manhã as pessoas já tinham voltado das férias já eu tava em modo então eu queria assistir esse jogo mas já estava em modo de férias não conseguia assistir até o final principalmente depois Golden State abriu 15 pontos de vantagem tava jogando bem e tudo mais 15 pontos ele morreu ele morreu esse jogo vai acabar com a torre da manhã eu tinha que levantar as seis no dia eu falei ah morreu acabou Golden State vai ganhar esse jogo esse é o grave erro do torcedor de basquete porque você fala já foi torcedor de basquete bom não entende isso fala tá 4 a 0 fala acabou o jogo agora vai embora eu confesso que eu dei uma bela vacilada mas não foi só isso também era 4 horas da manhã que ia acabar o jogo é foda porque os jogos em outro vamos guardar os playoffs tem que guardar as olheiras pra playoff Houston despertou no último quarto começou a jogar muito Harden começou a deitar nesse jogo Harden meteu a bola que levou o jogo pra prorrogação fomos pra prorrogação teve um lance também o lance do Kevin Durant nossa foi feio foi feio mas eles podiam parar né foi no final do jogo e foi o jogo arbitragem podia parar muito bem e lá olhar sério pra mim o juiz tinha que dar um beijo na boca do Harden porque se ele não faz o Daniel Winner nossa você tem noção da merda que ia dar de você fazer um erro grotesco foi muito grotesco não é que foi pouco foi muito ele tava com os dois pés no chão assim se isso acontece em rachão aqui é só é morte é morte é morte no mínimo amor no mínimo pelo ponto com no outro dia capa de pelo ponto com é que horror foi grotesco mesmo foi feio após rachão em Parque Ibirapuera jogador é após confusão em Parque Ibirapuera acaba com um morto e aí depois disso aí o que aconteceu último lance bola na mão do Harden Harden muito bem marcado por sinal Draymond Green foi lá ainda ele mandou a bolinha de 3 até deu um tapa na mão dele ele caiu no chão junto com o Draymond Green já xingou o Draymond Green já mandou o Draymond Green pra aquele lugar levantou e aí acabou o jogo ganharam o jogo e aí ele ficava assim ficava aqui ó dois por que dois? porque ele quer o Ibirapuera de novo nesse jogo era a quinta partida seguida que ele tava fazendo mais de 40 pontos ele fez 14 jogos seguidos contando com esse jogo não sem contar com esse não contando com o jogo de hoje não de ontem que ele faz mínimo 30 pontos a média dele nos últimos 10 jogos é de 40 pontos a média a média é de 40 pontos ele tá absurdo nesse jogo vou pegar aqui ontem ele fez 42 nesse jogo foi 44 pontos 10 rebotes 15 assistências e 10 bolas de 3 é ridículo aí você vai falar mas a gente só faz ponto 15 assistências não ele faz o time jogar gente sério não dá né e ontem teve Milwaukee Bucks um jogo aí que pode ser possível final de NBA final de NBA e duelo de MVP é e duelo e isso é o principal é porque nós temos Giannis Antetokounmpo que está fazendo uma excelente temporada a melhor temporada dele e nós temos Harden que está fazendo a melhor temporada dele também então assim vai ser difícil escolher quem vai ser é uma briga difícil eu acho que assim em questão de números o Harden tá melhor mas depende porque eles votam depois então depende do que acontece no playoff essa é a merda ainda tem muito jogo ainda tem muito jogo tem isso ainda que interfere bastante pra ninguém machucar batinando não por nome de Deus mas assim o Harden nesse jogo ele fez 42 pontos 11 rebotes 6 assistências o Bucks abriu uma diferença sabe o que eu percebi? com o que? que o Golden State é o time do terceiro quarto e o Wilson nessa temporada é o time do último quarto e eles são o Bucks é a melhor defesa e a melhor ataque do campeonato eles são o melhor time teoricamente o melhor time da NBA eles são em primeiro agora o Bucks é o time mais bem estruturado eles defenderam muito esse jogo eles mataram o Wilson no terceiro quarto o Wilson fez 23 pontos só defenderam muito ainda no último quarto ainda o Harden conseguiu no último quarto o Harden tirou a diferença de 10 pontos mandando bola de 3 mandando acertando tudo e aí na hora que ele teve a bola pra empatar o jogo tudo bem ele tava com crédito de sobra mais de 40 pontos nos últimos 2 minutos ele ainda tentou umas 3, 4 bolas de 3 errou todas teve uma que ele deixou o jogador no chão eu falei nossa ele vai acertar ele errou mas o Braço já tá cansado eles perderam o jogo deu Bucks tenho certeza que ele tá puto que ele errou essa bola com certeza com certeza e assim fica aí deixa aí nos comentários quem você acha que vai ser o MVP eu acho que hoje tá pro Harden mas tem muita gente boa mas tem muita gente boa ainda em volta posso falar da zoeira zoeira não que o Curry que o Curry meteu step back igual o Harden e apitaram andada e ele ficou puto que ele falou assim ah então tá bom ele meteu 31 ele não meteu 13 ele fez 31 a juizada fecha o meu olho pro Harden tem isso ele fez 31 ele não fez 13 ele é muito foda enfim e é verdade e foi muito engraçado ele vem reclamar com o Lee não não e ele engano ele vem reclamar de zoeira porque ele sabia que ele tinha andado não e ele fez de sacanagem o step back ele foi o step back do step back do step back que o cara chegou em Miami mas é tá aí né a juizada beleza Popo He tem ver surpresa do campeonato a ilha muito muito né ninguém esperava todo mundo achava que já em janeiro já posso falar já foi a época já que o time ia começar a cair caralho agora playoffs eles estão garantidos no meu ponto de vista Nicola Jokic que isso ele fez o pick ele fez pick and roll de armador não foi ele que fez o block que isso ele que tava com a bola carregando jogando meu Deus que isso esse cara é um absurdo eu gosto porque os jogadores europeus eles sabem que eles tem que jogar num nível altíssimo pra eles serem considerados sem dúvida e se ele fosse um americano imagina se ele fosse um americano ah pronto legal nossa ele já tava lá nossa senhora ele já tinha já ia colocar já ia deixar a camiseta dele contrato vitalício ia aposentar a camiseta dele antes dele se aposentar então é foda então assim os europeus tem que jogar muita bola ele e o Murray jogando muito com o dele não e é muito legal assim como ele evoluiu ele já jogava muito bem temporada passada mas como ele evoluiu de uma temporada pra outra na conferência mais disputada e ele ele está lá ele está lá no topo tem que falar disso o OKC também só pra né que o Fala não fala do Oklahoma mas mano está jogando também super bem ainda fiz uma zoeira no meu Instagram que não foi não sei o que aconteceu fiz aqueles stories contínuos mas a piada é olha só o Houston e o OKC no topo o que que sempre aconteceu não sabemos mas enfim fica aí que nos 10 primeiros jogos isso estava em penúltiplo nossa senhora coitada continua tem que falar também do Brooklyn mensagem honrosa do Brooklyn que não teve drafts bons não teve escolhas boas mas que magicamente esse ano conseguiu encaixar o time o new time e eles estão jogando direitinho vocês ganharam as últimas não posso nem falar vocês ganharam as últimas 5 6 de 4 6 de 4 as últimas 10 partidas 6 vitórias e aí me faz usar de novo a camiseta do Brooklyn isso já é uma grande vitória pra mim porque o New York Knicks vou esperar o que do New York Knicks nada eles estão aqui em penúltimo eles só não perdem pra quem pro Cleveland entendeu eles pro Cleveland coitado aqui tá ali perdeu 33 o Atlanta passou o Knicks o Knicks é o último eu acho que assim além disso nós temos que falar só fazer aqui ó rapidinho vai ser 5 segundos Luca Dante continua excelente pronto Rookie do ano se não for Rookie do ano fecha as portas ele vai pro All Star Game a galera em choque eu malho na melhor conferência tem que ir essa merda quem se não for já está um louco e posse Dirk Rose vai pro All Star também muito foda muito foda Dirk Rose pro All Star muito foda vai ser incrível esse All Star vai mandar e o Cristiano Feliz vai pro All Star também mano Feliz vai e tá é o Diana Olá Dipo mano o Game Winner que ele colocou contra o Chicago foi uma das coisas mais incríveis que eu vi assim toda minha vida toda minha vida jogou muito bem eu quero falar agora você me fez lembrar de um lance não sei se a gente já falou na rodada NBA não tem problema do Luca Dante que ele empata o jogo falta 0 eu não sei eu não sei se foi porque ele faz muito isso então não sei se foi esse aquele que tava 0.6 eu acho que foi acho que a gente já tava de forga já forga? é ele já tava forgando azar e rodando em 40 minutos Bruno tá bom rodada de volta de volta vai ser o único da semana eu não sei se a gente já falou mas você lembra você viu aquela que ele mandou o Luca Dante no finalzinho que era Game Winner pra empatar o jogo que ele mandou ainda tem André Dior que ele só pega a bola aqui e faz assim só pode encostar que ele cai e aí ele mete ele empata o jogo vai pra prorrogação ele sai assim mano você viu o meme o meme que o Luca Dante de enquadra tem 30 anos 34 anos de experiência e no banco ele tem 14 que ele tá no banco e ele se vê no telão do ginásio é isso esse é o rodado NBA então tá se vocês quiserem voltamos com tudo e mais um pouco nossa com tudo e é isso se preparem votem no Felício por favor a gente nunca pediu nada pra vocês assim não a gente já pediu muitas coisas ah e ó eu vou mandar o tênis tá eu vou mandar o tênis tá bom é que eu estava muito sério e sigam a gente no Instagram um beijo no coração de todos vocês e alguma coisa mais Gabriela esse show dado já está longo esse show dado já está longo tudo bem é o único da semana semana que vem a gente volta a programação normal se Deus quiser amém Jesus um beijo beijo tchau